O crime foi na rua Nelson Sanderson, no bairro Padre Urico, no início da noite da quinta-feira. Uma equipe do SAMU foi chamada para atender a mulher que foi encontrada caída na rua com ferimentos no abdômen, tórax e nas costas. Os agentes realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima, que não teve o nome divulgado, ao hospital regional em estado grave. O fato ocorreu perto das oito da noite da quinta-feira. Quando os policiais militares chegaram ao local, a mãe da vítima contou que ouviu os gritos da filha e pedido por socorro. Ela chegou a avistar um homem correndo, mas não conseguiu identificá-lo. A polícia militar fez buscas ainda durante a noite, mas não conseguiu localizar o autor do crime. As equipes policiais, para tentar identificar o possível autor, fez algumas diligências no local, porém muitas pessoas ainda infelizmente se recusam a passar informações sob medo ou pretexto de terem retaliações ali naquela localidade. Então nós solicitamos às pessoas que informem possíveis autores desse crime, através do telefone 197 da Polícia Civil, que está fazendo a investigação. Já temos algumas informações consistentes, mas quanto mais elementos de prova chegarem para os autos da Polícia Civil, que vai fazer esse inquérito, facilitará a identificação desse autor e a responsabilização.